Súplica à Rainha do Santíssimo Rosário de Pompeia, que deve ser recitada no dia 8 de maio e no primeiro domingo de outubro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Augusta Rainha das Vitórias, ó soberana do céu e da terra, com cujo nome alegram-se os céus e tremem os abismos. Ó Rainha Gloriosa do Rosário, nós, teus filhos devotos, reunidos no teu templo de Pompeia, neste dia solene, Derramamos os afetos de nosso coração e, com confiança de filhos, te exprimimos as nossas misérias. Do trono de clemência, onde está assentada, Rainha, debruço a Maria, teu olhar piedoso sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a Itália, sobre a Europa e sobre o mundo. Tenha compaixão das angústias e aflições que amarguram as nossas vidas. Vê, ó Mãe, quantos perigos para a alma e para o corpo, quantas calamidades e aflições nos oprimem. Ó Mãe, implora para nós a misericórdia do teu Filho Divino e vence com clemência o coração dos pecadores. São nossos irmãos e filhos teus que custam sangue ao doce Jesus e entristecem o teu sensível coração. Mostra-te a todos como és, Rainha da Paz e do Perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É verdade que nós, em primeiro lugar, apesar de sermos teus filhos, com os nossos pecados, tornamos a crucificar Jesus em nossos corações. E três passamos, outra vez, o teu coração. Confessamos que somos merecedores dos mais duros castigos. Lembra-te que, sobre o Gólgota, recebestes, com o sangue divino, o testamento do Redentor moribundo, que te declarava Mãe Nossa, Mãe dos pecadores. Tu, então, como nossa Mãe, és a nossa advogada, a nossa esperança. E nós, gemendo, estendemos a ti as mãos suplicantes, gritando, Misericórdia, ó boa Mãe, tem piedade de nós, das nossas almas, das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos mortos, e de tantos que se dizem cristãos, e depois ofendem o coração amável de teu filho. Hoje, imploramos piedade pelas nações corrompidas, pela Europa e pelo mundo, para que, arrependido, retorne ao teu coração. Misericórdia para todos, ó Mãe de misericórdia, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Digno-te ouvir-nos, ó Maria, por tua benevolência. Jesus, põe em tuas mãos todos os tesouros das suas graças e das suas misericórdias. Sentada à direita do teu filho, coroada rainha, esplenderosa de glória e mortal sobre todos os coros dos anjos, estende o teu domínio pela extensão dos céus, e a ti e a terra, e a todas as criaturas te estão sujeitas. És onipotente por graça, por isso, tu, então, podes ajudar-nos. Se, por sermos filhos ingratos e indignos da tua proteção, não quereis ajudar-nos, aonde iremos, então? Não sabemos a quem recorrer. O teu coração de mãe não permitirá ver-nos teus filhos perdidos. O menino que vemos sobre teus joelhos e a mística coroa que vemos em tua mão inspiram-nos confiança de que seremos ouvidos. E nós confiamos plenamente em que pedimos a bênção a Maria. Agora, nós te pedimos uma última graça, ó Rainha, que não nos pode negar neste dia soleníssimo. Concede a todos nós o teu amor constante, e em modo especial, a bênção materna. Não nos separaremos de ti, enquanto não nos abençoares. Abençoa, ó Maria, neste momento, o sumo pontífice. Aos antigos esplendores de tua coroa, aos triunfos do teu rosário, onde és chamada de Rainha das Vitórias, acrescenta ainda isto, Ó Mãe, concede o triunfo da religião e a paz à sociedade humana. Abençoa os nossos bispos, os sacerdotes, e, particularmente, todos aqueles que zelam pela honra do teu santuário. Abençoa, enfim, todos os associados, que do teu templo de Pompeia, e aqueles que cultivam e promovem a devoção ao Santo Rosário. Ó Rosário bendito de Maria, doce corrente que nos liga a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro nos naufrágios, nós nunca te deixaremos. Serás o nosso conforto na hora da agonia, a ti o último beijo da vida que se apaga. E o último alento dos nossos lábios será o teu nome suave, ó Rainha do Rosário de Pompeia, ó Nossa querida Mãe, ó Refúgio dos pecadores, ó Soberana Consoladora dos aflitos, ser bendita em todos os lugares, hoje e sempre, na terra e no céu. Amém! Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós, suspiramos, gemene, chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvem, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Nossa Senhora do Santíssimo Rosário de Pompeia, rogai por nós, São Domingos, rogai por nós, Santa Catarina de Siena, rogai por nós, Beato Bartolo Longo, rogai por nós. Essa oração preciosa está aqui, no livro O Ano Santificado. É um livro inédito no Brasil. Ele mostra qual a oração, qual a devoção para cada um dos 365 dias do ano. É um livro que vai fazer a diferença na sua vida, que vai santificar cada um dos seus dias, que vai fazer com que você tenha um ano santificado, aproveitando ao máximo as devoções que a Igreja nos oferece para a nossa santificação. adquira o seu livro capa dura com frete grátis. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então pelo site www.salvemariasalvojose.com.br. Essa oração também está no livro Quem Reza Se Salva, que é o livro mais completo de devoções já publicado no Brasil. Foram mais de 10 anos para poder compilar. São centenas de preciosas orações, inúmeras devoções, muitas traduzidas, resgatadas. Eu fiz até em duas colunas para caber a maior quantidade possível de orações e devoções. Tem 499 páginas, é um tesouro. São dois livros para a vida inteira. Os dois, o link está aqui embaixo. Não perca, aproveite e garante esses livros que vão fazer a diferença na sua vida espiritual. Salve Maria, salve José, Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.